Boa tarde, mais uma vez, e bem-vindos para o nosso webinar de hoje, que é intutulado Contrabando e Tráfico de Pessoas e Governação das Fronteiras em África. Eu sou a doutora Kathleen Lina Kelly, reitora associada de Assuntos Académicos e professora de Justiça e Estado de Direito no ACSS. E vou falar sobre o tema do crime organizado transnacional, esta sessão da nossa série de webinars sobre as implicações para lutar contra o crime organizado transnacional, temas que foram explorados nos últimos webinars, um sobre os recursos naturais relacionados com o crime organizado e outro sobre os elementos criminosos. Os espaços fronteiriços podem ser espaços a explorar, mas também o setor da segurança, além de outros intervenientes da sociedade e estatais, podem intervir para combater essas atividades ilícitas. O webinar pretende dar uma visão das respostas multissetoriais para construir comunidades resilientes e lutar contra o crime organizado. Em geral, os webinars procuram explorar como a gestão fronteiriça pode ser integrada nesse contexto e alguns dos fatores da criminalidade organizada. Temos mais informações sobre o tema no nosso website, na lista de programas. E no nosso webinar hoje, eu gostaria de passar a palavra para a diretora do ACSS, a senhora Amanda Dorey. Muito obrigada, doutora Kat Kelly, por me introduzir nesta sessão sobre o tema e bom dia a todos nas várias línguas. Bonjour. E é o tema sobre o contrabando e tráfico de pessoas e governação das fronteiras em África e saudações aos ex-alunos. E nós estamos a transmitir a partir da Universidade de Defesa em Washington, D.C. E assistimos a uma onda terrível em termos de governação das fronteiras. E mais de 50 países participam no diálogo. A África Center, muito rapidamente, como todos sabem, está situada em Washington, D.C. e há mais de 50 anos proporciona serviços voltados para o capital intelectual e o debate de questões em investigação. A nossa visão abarca a toda a África e as suas instituições. O nosso programa hoje está integrado dentro dessa visão de proporcionar segurança a todos os cidadãos africanos e a nossa metodologia é o diálogo em todas as regiões estratégicas. E, Kat, eu gostaria de mencionar o nosso website. O website tem vários recursos e, incluindo as sessões gravadas, para aqueles que não conseguiram estar presentes durante a sessão, podem acessar o website para obterem todo o conteúdo, assim como para lerem as publicações. Há vários artigos sobre eleições em países no continente e os conflitos. Temos muito a oferecer. E agora vou passar a palavra de novo à doutora Kat Kelly. E estou muito satisfeita porque a nossa infraestrutura de comunicação está a funcionar bem. Muito obrigada, Amanda. E eu hoje estou em Brasaville, a República do Congo. E agora, sem mais delongas, gostaria de apresentar-lhes os distintos oradores do painel de várias partes diferentes do continente. Temos connosco, do Senegal, o doutor Ali Tandian, que é professor associado da Sociologia. Está no Departamento da Sociologia na Universidade de Gaston Berger, no Senegal. Ele é CEO e fundador do grupo de estudo de pesquisa sobre migração e sociedade. É autor de várias publicações científicas e é também o presidente do Observatório Senegalês de Migrações. É autor de várias publicações sobre migração na África Ocidental. Ele é estudioso dessas questões e recebeu vários prémios. O doutor Tandian é com prazer que o temos aqui no painel. E temos também, com o doutor Tandian, a senhora Morina Achiang, que é funcionária de carreira com mais de 25 anos de experiência e ela é do Cânia. Foi chefe de missões da Organização Internacional para as Migrações na Etiópia e representante da Organização Junto da União Africana, da Comissão Econômica das Nações Unidas para a África, o NECA e a IGAD. E onde trabalhou na política de migração, operações e resposta humanitária. Ela também sofreu a Divisão de Parcerias Internacionais da sede da OIM em Genebra e trabalhou na cooperação interestatal, global e no diálogo sobre a migração e cooperação entre agências da ONU. E ela debruça sobre questões de alterações climáticas e outras. Então, bem-vindos, vamos começar o diálogo. Então, se os dois oradores podem ligar o vídeo, começaremos as perguntas. Vou começar com a senhora Achiang. Morine, eu gostaria que passasse sete minutos falando sobre a diferença entre migração e contrabando e migração e também os elementos criminosos. Quais as partes da população estão mais em risco de se envolverem nestas atividades? Por favor, sete minutos e tenha a palavra. Muito obrigada, doutora Kelly. Eu gostaria de agradecer ao ACSS por participar neste webinar como oradora do painel ao lado do distinto professor Tandian. E desejo também agradecer a Amanda, a diretora do ACSS, e estamos a ver desenvolvimentos políticos muito inovadores em África, com a União Africana e os seus Estados-membros. E precisamos de mais diálogo. E agora, para abreviar, entro no assunto. Perguntou-me, pediu-me para refletir sobre as distinções entre migração, contrabando e tráfico de seres humanos. E eu vou condensar a minha resposta o mais possível. Eu creio que a essência dessa discussão é sobre o que as políticas podem fazer. A migração, no momento do público, é a ideia das pessoas migrarem de um lugar para o outro, temporariamente ou definitivamente. Mas a definição de migração é o melhor para começarmos uma conversa sobre o que constitui a migração. A Organização Internacional das Migrações define como um movimento de pessoas entre fronteiras para longe do seu país de residência, independentemente de que deles terem uma situação legal ou ilegal no país para onde migram, ou se vão para outro país ou outro lugar voluntário ou involuntariamente, com base nessa definição, as pessoas que são vítimas ou utilizadores desse contrabando. O que é que significam esses termos, contrabando e migração de seres humanos? O contrabando de pessoas destina-se a ganhos materiais quando o migrante não é um cidadão do país para onde vai. E são aproveitadas as oportunidades por muitas pessoas explorando a pobreza, a falta de emprego, etc. Mas também como resultado de desastres naturais, conflito e persecução judicial. Agora, o tráfico de seres humanos, por outro lado, é o recrutamento e transferência e a utilização de pessoas através de fraude ou engano. Os traficantes usam muitas vezes violência e também fazem promessas de educação e emprego, etc. Há duas distinções importantes entre tráfico e contrabando de seres humanos. Uma distinção crítica é que em ambos os fenómenos há o elemento de engano e as semelhanças é que essas atividades são perpetradas por elementos criminosos para o seu lucro. É importante saber que cada vez mais há uma demarcação, há necessidade de demarcação entre as duas atividades, os migrantes tornam-se vítimas e eles permitem que os contrabandistas desenvolvam o seu trabalho, de certa forma. Há dentro das regiões do continente, em que há liberdade de movimento bem estabelecido, com regimes que permitem liberdade de movimento, como nos países da CDAO e a comunidade da África Oriental, as discussões sobre contrabando e imigração têm a ver com a necessidade de haver mais nuances quanto ao direito de atravessar fronteiras em ambas essas regiões. Claro que haverá incidentes de migrantes extra-regionais na travessia dessas fronteiras. Então, existe esse elemento extra-regional que implica migração irregular. A questão é muito diferente quando vejamos a migração irregular, quando isso se relaciona às pessoas de certas nações. É importante ver que a CEDAO, a AMO e a CSI, estamos a ver 28 países, mais da metade dos países do continente têm regimes muito bem estabelecidos de movimentação livre. E as questões são mais os direitos aplicáveis aos cidadãos, mais do que a regularidade do problema. Tem a ver com perguntas, questões de emprego em vários setores, sem provê-los de oportunidades dos cidadãos. Haverá também questões no âmbito de como as iniciativas, como o programa de trabalho da UA funciona, ao mesmo tempo que assegura que isso seja regulamentado e não nega os nacionais de trabalho. São países com regimes de movimentação livre, do qual falamos. A tendência é de remover as barreiras à movimentação entre fronteiras. O que temos verificado em 2019 é que 27 dos países africanos agora são completamente abertos aos nacionais de outros países e permitem acesso livre. A tendência no continente é para maior abertura, ao contrário de barreiras mais severas, a migrações. A despeito dessas tendências a acesso mais livre e continuam muitas irregularidades. alguns serão trânsitos de pessoas que não têm a documentação regular, isso implica pessoas que não têm acesso aos seus documentos e há muitos problemas de cidadãos que estão em situação de irregularidade quando eles transitam para outras partes do continente, quando não têm a permissão para ir a essas partes. Há iniciativas também que abordam os desafios quanto às oportunidades para os contrabandistas e precisamos combater esse problema. Muito precisa ser feito nesse sentido de dar efeito às políticas que possam combater o problema de tráfico e contrabando de pessoas. Quem são, então, esses elementos criminosos organizados? Em África, como em muitas partes do mundo, os traficantes e os contrabandistas de seres humanos são muito bem organizados, são criminosos, são organizações muito bem organizadas, não podemos negar que são criminosos. Há também pontos em comum entre eles. Em muitos casos, os facilitadores desses fenômenos são pessoas que buscam facilitar o movimento das pessoas em comunidades em que eles mesmos residem. Em geral, eles são vistos como facilitadores, como, às vezes, corretores. Eles não são necessariamente vistos como deveriam, como criminosos, o que torna o trabalho de aprendê-los o quão mais difícil, sendo eles, em muitos casos, aceitos pela comunidade. Eles são, eu preciso afrisar, que são criminosos e muito precisa ser feito para assegurar que as comunidades nas quais residem, as comunidades nas quais residem, os veem, assim, como criminosos. As vítimas, em grande parte, continuam sendo jovens que procuram oportunidades além das suas fronteiras. São jovens, homens jovens, rapazes, que procuram trabalho no Oriente Médio. Raparigas jovens que buscam oportunidades no exterior, que estão a escapar, em muitos casos, a seca e outros problemas em seus países, a pobreza. Outro lembrete importante ao falarmos dessas tendências em África é que a maioria da migração tem uma forma regular, não irregular. A maioria dos africanos que migram fazem isso de forma regular. Agora, a migração irregular, que é o foco de atenção por muitos políticos, é um fenômeno muitas vezes diferente, mas não deveria ser o que define a migração em África, já que representa menos de 10% dessa migração. A maior parte dessa migração ocorre no contexto do continente e de forma regular. Muito obrigada, doutora Kelly. Muito obrigada por diferenciar os diversos conceitos, nos deixar com esse pensamento final, que é a chave, antes de passarmos para uma discussão mais especializada sobre esses aspectos que relacionam-se ao contrabando e ao tráfego de seres humanos, e assim entender o contexto em que essa dinâmica se desempenha. Muito obrigado. Vamos passar para o francês por um momento, porque eu vou passar para o doutor Tambion. Doutor Tambion, eu vou lhe perguntar a seguinte pergunta. Quais são os fatores que impulsionam os cidadãos dos países da África Ocidental a realizarem essas viagens perigosas através do Mediterrâneo e até que ponto essas decisões influem as tendências no contrabando humano e as migrações clandestinas e legais? Eu lhe dou sete minutos para responder essa pergunta e acredito que a senhora Achen mencionou em termos das tendências mais amplas. Esse domínio de migração nos ajudará a concentrar a nossa atenção e a nossa discussão em certos temas específicos. Muito obrigado e bom dia, boa tarde a todos. Agradeço essa oportunidade de partilhar as minhas ideias sobre esse assunto. Eu gostaria de passar um alô para a Maureen e agradecer ela pelos seus comentários. Sim, essas jornadas perigosas, precisamos perguntar quem está envolvido. Precisamos ver o contexto em que ocorrem essas migrações. ver as raízes das mesmas no Senegal e em outras partes e mais recente outras raízes desses problemas que foram causados pela pandemia e em outras áreas na África Ocidental para migrantes em Senegal, a Gâmbia que acabaram em Segadinho, em Dergur ou em Marrocos Vejamos o que aconteceu em Nador Quando perguntamos a esses jovens, muitas vezes, o que eles dizem esses migrantes não é mais perigoso dizem, é mais perigoso permanecer em nossos países do que embarcar nessas viagens perigosas Precisamos entender onde se encontra o perigo onde se encontram os elementos criminosos e temos que ver essas nuances e quando entrevistamos de um a um ou entrevistas coletivas o que muitas vezes ouvimos desses migrantes é governação falam de governação, de trabalho luta contra a corrupção, pobreza a necessidade para o investimento de empregos, de empresas a busca de melhores oportunidades precisamos examinar as raízes da migração entender o que cria essa situação perigosa e essa situação do tráfico é difícil falar sobre essas rotas migratórias e esse desejo de deixar o seu lar e embarcar nessas reuniões nessas viagens perigosas sem, não podemos deixar de falar do contexto de justiça A migração é um fenômeno social um fato social precisamos entender isso Temos muitas dificuldades de análise porque nós imaginamos como um fenômeno mas é um fato social A migração não pode ser entendida não pode ser compreendida se estivermos a pensar simplesmente de uma ótica material não pode ser imaginado como o indivíduo a buscar simplesmente um bem-estar material os migrantes quando conversamos com eles nós verificamos que a migração precisa ser compreendida no contexto de como os seres humanos se veem as pessoas através da 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 região são as mulheres mais belas são aquelas que falam de maneira meiga e continuam no lar o que quer dizer isso? que as mulheres deveriam permanecer nas nas regiões particulares das nossas vidas e muitos acreditam isso e é assim que as pessoas criam as imagens de si mesmas alguns dizem se você tiver um filho deixe ele ir às vezes deixe ele migrar às vezes ele volta com dinheiro ou com conhecimento devemos encorajar essas populações a migrarem mas qual o contexto? Em que situação? em certas sociedades há provérbios que dizem se você vê alguém a escapar e prefere cair numa situação ruim a seguir essa pessoa pior que o fogo na África ocidental em geral há provérbios que defendem a migração e isso é algo presente na consciência coletiva das populações e contribuem ao desejo de viajar de peregrinar de ir a outras regiões do mundo muitos desses destinos são destinos são sonhos esse desejo de embarcar para outra parte tem muito a ver com o impacto de tecnologias Eu estou habituada a dizer aos meus estudantes que com as redes sociais eles já deixaram o Senegal antes de chegarem à Europa ou a outros lugares precisamos por isso de ter o entendimento das rotas de migração que as pessoas estão à procura de uma melhor vida e os fundamentos ou alicerces de tudo isso situam-se nos elementos culturais e sociais dos nossos territórios alguns membros da nossa população empreendem essas viagens e esperam sair do país e juntar-se a outros e encontrarem sucesso noutros lugares então essa viagem para eles é a realização dos seus sonhos a imigração não é apenas encontrar trabalho mas mostrar que se tem a experiência de viajar a experiência de vida mostrar um elemento de sucesso não é necessariamente para ganhos materiais mas também como prestígio social algumas dessas pessoas que empreendem essas viagens de migração não vão necessariamente à procura de trabalho alguns deixam o trabalho que têm para fazer essas viagens temos que olhar para o elemento social ao falar do problema de tráfego de seres humanos o desejo de se tornar alguém torna-se uma fantasia dentro da população muito obrigado doutor Tandian por explicar esse desejo das pessoas de serem alguém como causa dessa imigração que é um facto uma realidade social é fantástico termos consigo e estudar as suas pesquisas muito obrigado por terem por ter compartilhado tudo isso connosco agora voltando novamente para a Maureen durante uns sete minutos pode falar sobre as lições aprendidas das regiões da África Oriental e do Corno de África e como as sociedades respondem ao contrabando e tráfico de seres humanos e as causas profundas muito obrigado doutora Kelly por essa pergunta há lições importantes que estão na base das respostas que se vê em relação ao crime e pensando naquilo que o doutor Tandian disse que é um fenómeno não apenas crime quando se fala de contrabando e tráfico de seres humanos no contexto da migração o senso da segurança dos cidadãos não a sua segurança na realidade mas a maneira como vem essa segurança no respectivo país tem a ver com cidadania e os poderes estarem em controlo da situação no momento em que é perdida essa confiança os contrabandistas e os traficantes têm têm uma vantagem e depois há várias ideias de insegurança em relação aos migrantes e em África e na maioria dos outros lugares do mundo os imigrantes não têm mais não têm uma maior probabilidade de cometer crimes no seu local de residência pelo contrário mas mesmo assim há agentes de segurança em África que são eficazes na segurança dos cidadãos quando há uma clareza sobre quem está no país para assegurar que não haja tão grandes números de pessoas indocumentadas quanto a lições aprendidas no corno de África em primeiro lugar as ações pelo setor de segurança ao lidar com os traficantes e contrabandistas todas as indicações é que essas atividades vão continuar há pessoas que aproveitam os serviços dos contrabandistas e traficantes e pessoas que estejam dispostas a ajudar pessoas desesperadas nessas viagens perigosas e o doutor Tandem também questionou sobre de que forma essas viagens são perigosas mas em alguns casos são perigosas e a noção de que há uma abordagem de segurança entre os crimes de contrabando e tráfico como é que são tratados é uma declaração que tem que ser considerada a comprovação da experiência nessas regiões é que a segurança não vai resolver o problema por isso a lição principal destacar em debates como este é crítico analisar as razões profundas estudando os grupos que são mais suscetíveis de se tornar vítimas dos contrabandistas e traficantes a capacidade desses elementos de atrair essas pessoas vai realmente não vai diminuir a migração irregular e as operações no terreno mostram isso e são devidas à falta de oportunidades ao falar da necessidade de abordar os fatores impulsionadores no corno de África há uma correlação bem estabelecida entre os aumentos de migração e a seca migração irregular e a seca essa é uma das duas regiões no continente africano mais afetado e continuarão a ser mais afetada devido às alterações climáticas também os esforços de apreender e punir os traficantes e contrabandistas não é feito sempre a nível nacional apreender os traficantes não necessariamente vai resultar em que eles sejam levados à justiça e punidos muitas vezes são libertados e continuarão a conduzir atividades de contrabando e tráfico há ainda desafios em assegurar uma legislação robusta a nível nacional e a necessidade de cooperação transfronteiriça para lidar com as migrações irregulares no contexto de contrabando e tráfico de seres humanos agora o povo africano há uma agência que operacionaliza um quadro da União Africana que procura obter ou tornar uma realidade o livre movimento de pessoas essa agenda vai reduzir o número de movimentos irregulares como resultado de tráfico de seres humanos os legisladores e autoridades poderão atuar na área de preocupação que é o contrabando para além fronteiras maritimamente e quanto a uma gestão reforçada das áreas fronteiriças em resposta ao tráfico e contrabando de seres humanos também é importante e seria uma solução para os migrantes que são contrabandeados que tem a ver com a violação dos direitos humanos contra essas pessoas que estão apenas a procurar uma melhor vida obrigada muito obrigada senhora agente doutor tandian eu gostaria de apresentar uma questão semelhante com relação ao seu país no senegal e no conjunto da África Ocidental quais são as forças nacionais e locais para lutar contra o tráfico e o contrabando de seres humanos e como os intervenientes do setor de segurança participam quais são os outros elementos ou organizações com as quais trabalham Obrigada pela pergunta os países da África Ocidental estão focados na prioridade da imigração temos que lembrar nos desculpe não é imigração é mobilidade temos que desconstruir a maneira de trazer intervenientes eu dou um exemplo de três países que podem ser considerados como os melhores estudantes em termos não só da governação mas da imigração Nigéria Guiné e Senegal ou Nigéria Guiné e Senegal eu vou começar com o Nigéria os estudantes que temos na África Ocidental e na África em geral quanto a gestão de migração nesses países nesse país vimos um centro de acolhimento de migrantes vimos a criação de centros de trânsito e centros de formação que ocorrem regularmente para os elementos de defesa e segurança temos também muitas campanhas de sensibilização para a população e o Nigéria realmente pode ser considerado como um dos melhores estudantes e na Guiné desde 2006 tem havido esforços em 2006 Guiné com a NACRI assinou um tratado contra o contrabando clandestino de seres humanos esse instrumento foi assinado outro instrumento um acordo com a Suíça para o retorno de migrantes da Guiné que foram deixados na Suíça se foi em 2011 em 2015 houve acordos que foram assinados para fazer o mesmo e em 2018 aconteceu a mesma situação no terceiro país no Senegal podemos dizer que concretizou isso apesar da migração ilícita e assegurando a segurança nas suas fronteiras e temos também que fazer notar a situação no Senegal em que um pai de família pela primeira vez em 2020 julgou-se que ele era responsável pelo tráfego de uma criança e ele foi punido temos que reconhecer que Senegal tem acordos com Espanha e com Marrocos para buscar estabelecer o controle das fronteiras em 2005 tinha uma lei foi promulgada uma lei em 2005 uma lei contra o contrabando de seres humanos e práticas similares e o capítulo dois falou sobre a repressão que foi mobilizado essa lei atualmente é fundamental já que essa lei torna o tráfego e o contrabando de seres humanos o nível por dez anos de prisão de cárcere e multas muito severas esse é um exemplo de um país se comprometendo firmemente contra o tráfico ilícito de imigrantes há também o código da maria mercântica o artigo 658 de 2002 que estipula uma multa de 20 mil francos que naquela época 20 mil francos e prisão e com a reocorrência do crime a sentença pode ser o dobro e isso indica que isso demonstra o que Senegal tem feito no sentido de reprimir esses crimes em outros países há também o desejo de combater de exercer grandes esforços para combater esse crime temos também que falar sobre o setor de segurança que tem um papel importante para harmonizar as políticas migratórias e reforçar a colaboração entre os países o setor de segurança poderia desempenhar um papel importante no reforço das instituições que lutam contra o tráfico dos seres humanos aprovando a colaboração entre investigadores procuradores juízes em terceiro lugar é o apoio a o racho dos migrantes a criar equipes móveis que assim criam apoios para as vítimas de contrabando e do tráfego em termos de segurança deveríamos criar sistemas de assessoria sobre as rotas migratórias legais e oportunidades e serviços disponíveis a eles seriam formas de concretizar essa ideia da nação ajudar nesse sentido nós precisamos de mais comunicação entre as populações civis e aqueles em uniforme precisamos demolir essas ideias que alguns membros que alguns membros da população têm nós podemos ter um valor agregado nesse sentido muito obrigado por todas essas sugestões que vocês proporcionaram quanto ao papel do setor de segurança nessa área e muito obrigada por ter mencionado essa ideia da da nação do papel da nação como Senegal há práticas do passado nas quais poderemos basear as nossas práticas mais uma rodada de perguntas depois passaremos para perguntas e respostas para a Aten poderia falar em sete minutos sobre quais mecanismos da União Africana foram ativados para abordar o tráfico e o contrabando dos seres humanos e ao mesmo tempo assegurar a migração segura ordenada e regular muito obrigada doutora Kelly e há muitas decisões por parte da União Africana muitas políticas e decisões nesse sentido o de mais consequência ao protocolo ao tratado que estabelece o quanto ao movimento de pessoas o direito de residência adotado pela União Africana e na sua 28ª sessão isso influencia muito as políticas e entre os Estados membros e no contexto do movimento livre e essa é a tendência em todo o continente novas questões vão surgir que chamam a atenção dos decisores políticos na área de migração que serão diferentes dos desafios do passado o desafio para os políticos será como continuar a ajustar a sua postura impedindo o movimento através da fronteira para um facilitador desses movimentos através das fronteiras e a dar a devida atenção às vítimas desses crimes como continuar portanto a gestar as fronteiras de maneira efetiva e eficaz e ao mesmo tempo levar em conta tudo que pode não dar certo nas migrações transfronteiriças podemos ver abordagem região por região dado a probabilidade que o protocolo será adotado em todas as partes do continente e que estabeleceremos tais programas como o direito à residência através de sedal a direção política dos líderes e os líderes têm definido não só o protocolo de movimento livre mas as áreas de livre comércio estão claras eles estão a buscar pontes e não barreiras e estão muito animados para terem esses novos regimes sabem que se os produtos não podem migrar de forma eficiente e regular se indivíduos não têm esse mesmo direito mas precisam ao mesmo tempo controlar o contrabando e o tráfego ilícito eu deveria acrescentar que se o continente for estabelecer um regime coletivo isso reduzirá os casos de contrabando e de tráfego porque muito desse fenômeno ocorre entre as regiões embora seja ocorra dentro do continente muitas vezes entre regiões do continente e há o desejo para empregos e oportunidades em outras partes da Europa por exemplo no meio oriente vai continuar mas há muita migração para outros países da região e do continente por isso precisamos reforçar a colaboração entre os países africanos e também com os países de destino fora do continente as pessoas migram não por nada mas porque eles entendem que há oportunidades e os governos estão no cerne das soluções para combater esses problemas e precisam ter o maior éxito possível consequentemente indo para a frente o desafio para todos os tomadores de decisões combater a situação de impunidade impor justiça para as vítimas e assegurar o regime de proteção das vítimas e apreensão dos criminosos isso precisa estar no cerne de seus esforços talvez eu vou concluir ao dizer que a minha resposta a essas perguntas seria afrizar que os desafios de colaboração entre os estados é fundamental e uma área que ainda não recebeu a sua devida atenção tem havido umas iniciativas muito laudáveis que estão a unir os governos através das diversas regiões para colaborarem para assegurar que os contrabandistas e os traficantes não continuem com a trabalhar com impunidade mas isso não ocorre com a frequência a devida frequência precisamos fazer muito mais a iniciativa da união africana no corno da áfrica muito bom mas precisamos fazer muito mais essa situação de migração irregular no continente como do continente para outras regiões é exacerbado pelo fato de que há desafios e mal entendidos quanto às obrigações direitos e responsabilidades quanto ao movimento de migrantes irregulares através das fronteiras de eu passo a palavra de volta a você doutora Kelly muito obrigada por sublinhar os tratados sobre o movimento livre de pessoas isso é muito importante e muito obrigado por seus comentários sobre a iniciativa da união africana no corno da África precisamos de cada vez mais recursos para apoiar esses incentivos por agora eu vou terminar essa discussão moderada perguntando ao doutor ali a última pergunta doutor Tandir qual é o potencial para as estruturas de governação como que esses podem ajudar a lidar com os fatores de governação de segurança que torna as pessoas vulneráveis ao contrabando ao tráfego qual a possibilidade desses no sentido de governação integrada entre as fronteiras o desafio é o que você está a dizer a governação e isso é algo que precisamos ter e que pode nos ajudar a surgir desse modelo repressivo e nos ajuda a controlar a migração nas nossas fronteiras aqui estamos a falar de segurança precisamos buscar as causas as raízes desse tipo de migração precisamos coordenação entre as diversas autoridades entre as estruturas jurídicas para para que tenhamos respostas conjuntas e coordenadas e encorajar colaboração nacional e internacional precisamos de uma governação de imigração de migração e isso é muito importante no contexto de gestão de fronteiras não é precisamos implementar essas respostas eficientes no âmbito de para combater esses empreiteiros de migração irregular essa questão de migração precisa estar nos cernos das nossas políticas independente do âmbito em que trabalhamos precisamos uma visão clara temos que derrubar alguns preconceitos porque se não continuaremos a ter uma ideia negativa e vamos usar apenas repressão nas fronteiras temos que desconstruir as ideias e isso tem que ser feito a nível dos mais jovens e estabelecer pontes para ultrapassar os obstáculos em termos das nossas políticas da migração temos que mudar essa estigmatização e entender que as discussões sobre a migração não continuam a ser apenas o domínio masculino e as mulheres estão a migrar também e estão a ajudar outras pessoas a migrar então precisamos de orientar os nossos estados para adaptar as políticas da migração e adaptar e utilizar as práticas necessárias e ver quais são as prioridades para os nossos países todos os países na África Ocidental tiveram várias iniciativas com a CDA o artigo 19 a mobilidade e movimento livre de pessoas precisamos de emendar fazer alterações a essa legislação temos que manter a imigração a questão da imigração nos nossos centros de pesquisa porque sem os dados não vamos poder fazer as mensurações e ter os resultados adequados se recordam uma das dificuldades que temos hoje é que muitos dos migrantes hoje em dia são muito jovens e procuram atravessar fronteiras e tem que haver o entendimento da idade jovem desses migrantes precisamos então de sensibilizar as populações e entender que a governação é crucial em tudo isso os governos nas fronteiras com campanhas de sensibilização são coisas importantes e precisamos de melhores maneiras de gerir as nossas áreas transfronteiriças de uma forma cooperativa muito obrigado ao doutor tendean e obrigada a morina por terem participado neste muito nesta discussão muito interessante e frutuosa que gerou muitas perguntas agora vamos fazer a transição para a secção final e vamos pelo menos ter duas rondas de perguntas eu vou fazer três perguntas a ambos os oradores e se cada um puder responder por quatro ou cinco minutos e responder a todas as perguntas que se aplicam às respectivas especialidades poderemos fazer duas rondas ou talvez até três rondas de perguntas hoje vou verificar as perguntas que chegaram ao chat e vou começar com uma em inglês dentro de momentos a primeira pergunta é um componente de tráfico de do tráfico de pessoas especialmente os jovens que se destacam na área de dos portos então vê-se também o tráfico de órgãos humanos essa é a primeira pergunta e a segunda pergunta é porque razão é que não se fala das causas verdadeiras da migração clandestina e eu quero dizer também os recursos naturais explorados pelo ocidente e a determinação em apoiar governos fantoches e corruptos e também os sistemas monetários que põem os países africanos em dívida porque é que esses fatores não são considerados nas nossas análises como causas profundas há também uma terceira pergunta para o painel de oradores a terceira pergunta é redes sociais são um canal privilegiado para os contrabandistas traficantes utilizarem as suas vítimas há pesquisas académicas sobre esta tendência essas são as três perguntas na primeira ronda de perguntas e a segunda ronda é mais sobre as respostas de política mas vamos começar com estas três talvez primeiro o doutor Tandian e depois a senhora Ajean doutor Tandian tem a palavra Muito obrigado por essas perguntas como parte dos elementos que foram abordados na nossa discussão a busca de justiça social está na base da escolha ou da decisão de deixar o país por parte dos migrantes é importante entender a razão quer seja no Senegal na Nigéria e outros lugares temos uma população muito jovem que infelizmente nós apelidamos as populações urgentes não eles só querem desempenhar o seu papel neste mundo de hoje e por isso desejam sair dos seus países nós temos uma população de jovens que está muito conectada às redes sociais que querem fazer parte de mobilizações e não só receber coisas e dar coisas querem ser participantes em HDs por exemplo há pessoas que queriam sair simplesmente porque tinham por exemplo talento atlético ou talvez da Serra Leoa querem ir para a Europa para se tornarem artistas cantores quantos camaroneses vão para a Europa para serem jogadores de futebol por exemplo há uma tendência uma ligação entre estes jovens os nigerianos e as equipas que os recrutam para os países ocidentais todos esses elementos têm que ser documentados e quando nós fazemos estudos sobre migração isso faz parte do fenómeno mas é necessária a paciência também para discernir tudo o que se passa nas redes sociais as nossas políticas têm que se esforçar por entender ou dar a entender melhor esta questão não se trata apenas das questões de política que têm que ser analisadas as questões ambientais também são muito importantes para as pessoas que querem deixar os seus países na África Ocidental Costeira muitas pessoas querem partir porque às vezes a má sorte de uns é a boa sorte de outros os pescadores estão com dificuldades porque as pescas estão a ser exploradas também precisamos então de melhor coordenação para que estas populações possam viver em pleno e sejam protegidas pela justiça para que ganhem a vida nos seus próprios países por exemplo países como a Cote d'Ivoire que tem uma economia que não é inclusiva há muitos esforços a serem feitos alguns países são ricos outros países como a Guiné e outros países têm um grande potencial de serem uma causa para a migração falta de compartilhamento dessas informações também morre agora doutora Kelly eu só vou responder às perguntas brevemente na ordem que foram apresentadas quanto à questão sobre o tráfico de órgãos humanos de migrante ou de tráfico de migrantes com a finalidade de acolher os órgãos assim tem razão há tendências que foram notadas no continente quanto a isso talvez quanto ao tráfico de órgãos não há muitas provas mas em alguns algumas áreas definidas há áreas em que as crianças são mais desejáveis a indústria pesqueira em partes do Médio Oriente jovens rapazes trabalhadores que pastam o gado são vítimas a resposta a isso é que tem que haver uma abordagem prática que traga todos os intervenientes relevantes instituições dos países em causa para que se responsabilizem por essas crianças e estejam em conexão com agências das Nações Unidas para que o tráfico de crianças seja abordado e eu gostei de ouvir a questão de que não devemos apenas ter as operações nos países de origem mas também nas próprias comunidades dentro desses países em que vemos muita migração irregular tem que haver um enfoque a nível de estruturas de base eles por exemplo oferecem muito dinheiro para as famílias há muitas narrativas de persuasão para enviar crianças para trabalhar no estrangeiro e eles são especialmente persuasivos quando as famílias não não querem enviar as crianças para a escola quando acham que eles poderiam estar a ganhar dinheiro a trabalhar essa é uma questão importante de tráfico de crianças e a exploração dos recursos naturais a outra pergunta eu só posso dizer que isso é um problema global e há desigualdade entre países e esse é um problema que tem que ser resolvido e há vários intervenientes que estão a refletir sobre como a desigualdade pode ser abordada as desigualdades provavelmente vão aumentar e muitos males na sociedade vão resultar disso e claro a migração irregular acentua-se devido a essas disparidades entre os países a terceira pergunta sobre as redes sociais e o papel das organizações da sociedade civil eu creio que isso já está a acontecer o desafio de que há tantos intervenientes e toda a gente parece querer desempenhar um papel para ver quem está na melhor posição para fazer o que e onde a sociedade civil e as organizações das comunidades podem tornar-se um dos maiores intervenientes junto aos governos e tem que se ver a diferenciação e ver o contributo desses dois grupos da sociedade civil e das comunidades de base muito obrigado senhora por responder essas três perguntas temos bastante perguntas não vou poder responder a todos mas tenho uma sobre respostas políticas para a segunda rodada agora temos uma sobre os marcos legais da África Oriental alguém aqui está a perguntar como se avalia os marcos jurídicos da África Oriental são suficientes para abordar a questão do tráfico ilegal de seres humanos há uma pergunta portanto também falamos Mourinho você falou sobre esses marcos legais o doutor Ali também falou sobre esses sobre países que têm leis em vigor são suficientes esses marcos legais o que falta outra pergunta se somente 10% da migração está a ocorrer fora do continente africano o que os Estados Unidos podem fazer para recalibrar com seus aliados para reforçar para estabelecer uma abordagem mais equilibrada de forma que beneficie todas as partes tivemos muitos comentários sobre os vários outros marcos estruturas a convenção do Niamé que é uma convenção de referência também perguntando o que a União Africana pode fazer para melhor coordenar com as comunidades regionais econômicas para implementar essas políticas há outra pergunta essa série de webinars que formulamos para em volta de várias perguntas e vários temas sobre governação fronteiriça até que ponto que a iniciativa do Corno da África ou a convenção Niamé até que ponto que esses se encaixam no marco legal e de governação muitas perguntas difíceis e agora deixa eu começar com a Maureen depois passamos para o doutor Dandian senhora Chen muito obrigado doutora Kelly eu vou respondê-las a ordem que vieram essas perguntas quantos marcos legais são suficientes quais seus pontos fracos e como que esses precisaram como podemos abordá-los os marcos jurídicos os marcos legais no contexto de migração legal eu diria que os marcos legais da África Oriental são bastante avançados se vejamos as regiões que tem os seus regimes bem estabelecidos a legislação é existe a nível local que permite aprender apreender e processar e punir os criminosos é suficiente para isso na região da África Oriental talvez as agências fronteiriças precisam ainda entender que existem regimes de movimento livre nas fronteiras e que continuam num sistema de dificultar o movimento de pessoas e os guardas das fronteiras precisam entender que a nível do continente tem sido executado certas decisões por políticos nas alas mais elevadas e precisamos mudar de políticas das fronteiras para que possam identificar as vítimas que estão a atravessar as suas fronteiras não estamos pedindo que eles deixem qualquer um a passar as duas coisas precisam acontecer permitir a livre passagem conforme os marcos jurídicos e também proteger as vítimas do trânsito ilegal acho que nessa região funciona melhor do que nas demais que não tem que não gostam desses regimes quanto aos menos de 10% dos africanos migram fora do continente mas há essa percepção em uma grande parte do ocidente que os africanos estão a deixar o continente em imensos números isso é fácil entender se você vê a televisão você pode ser perdoado por pensar que estão todos os africanos a tentar sair do país em barcos precários muitos se preocupam por causa disso então temos o problema dos meios de comunicação a transmitir essas ideias errôneas isso não ajuda a situação com certeza não também centra-se não também foca-se nos problemas reais estão os norte-americanos os europeus a pensar que a população inteira do continente do país está querendo sair não é o caso é uma percepção perigosa que precisa ser corrigida e é resolvida através do combate a essa narrativa falsa e engajar os meios de comunicação para que possam para que transmitam um uma uma notícia mais equilibrada e deixar de transmitir essas narrativas incorretas e assim ajudar esse esforço para controlar a migração e proteger as vítimas e principalmente os jovens que querem ter acesso a oportunidades a última pergunta sobre eu acho que era sua pergunta doutora Kelly a pergunta sobre como as estruturas de governação de fronteiras da União Africana se encaixa no quadro mais geral dos objetivos da União Africana quanto a governação no sentido mais amplo de migração a a governação fronteiriça é crucial mas o protocolo de movimento livre que é o mais importante que abrange várias áreas e o movimento livre do continente é uma realidade uma realidade que levará a África a uma situação do continente próspero pacífico e com fronteiras bem controladas então esse é o documento político que deveria ser a referência para a nossa ótica muito obrigado doutora ali a palavra sua eu acho que é importante lidar com as noções preconcebidas para reverter essa situação infeliz que encaramos que enfrentamos no contexto dessas migrações ilegais tecnologia de informação seria um caminho os estados africanos esses startups africanos por exemplo precisam ter maior visibilidade de daca joanesburgo a todas as partes do continente precisamos tornar os jovens africanos a sonharem sobre projetos africanos ninguém vai fazer isso por nós a união africana está a realizar esforços houve um observatório nacional sobre a migração não foi ainda realizado não está ainda em vigor mas a ideia é muito boa e disso surgirá provas que a tornará que fará com que os países africanos lidam com a questão de migração e a gestão fronteiriça serão questões chaves existe o centro para pesquisas sobre migração e esse centro eu acho que desempenha um papel muito importante são os tipos de iniciativas que precisam ser encorajadas e precisamos levá-los à tona e lidar também com a diáspora as diásporas africanas e as diversas populações que querem voltar e trabalhar em África e também nacionais de outros países americanos europeus que queiram trabalhar em África COVID nos permitiu entender que às vezes pode-se ir além das fronteiras quando quiser quando a COVID começou as pessoas iam para esses territórios africanos que eram estigmatizados precisamos agir ou trabalhar fazer com que esses destinos sejam viáveis os nossos estados fazem um bom trabalho em termos de criar os marcos legais o importante contudo é a aplicação é a realização dessas leis e que as populações as entendam através de plataformas e maneiras simples das populações compreenderem essas leis e que sejam respeitadas esse é um trabalho importante no contexto desses marcos jurídicos legais a convenção por exemplo é bem é conhecido por parte da população precisamos perguntar não estamos a falar simplesmente num contexto acadêmico precisamos conversar precisamos ter um diálogo com as populações e exercer mais esforços e partilhar conhecimento isso exerce isso exige generosidade humildade isso tudo faz parte desse conceito dessa noção de ter um conhecimento geral de migração e de fronteiras muito obrigado doutor eu acho que temos somente mais um minuto não temos realmente como começar com mais uma rodada de perguntas contudo doutor você falou um pouquinho sobre outra pergunta e recebemos que é como envolvemos a diáspora as várias diásporas africanas desfeitos do contrabando e da do tráfico dos seres humanos como envolvemos as diásporas nessas políticas públicas sobre migração você falou um pouco sobre esses temas muito obrigado agradeço a todos os participantes que estão aqui conosco hoje desculpe que não podemos responder a todas as suas perguntas mas fizemos o melhor possível para atender aos temas mais amplos mais abrangentes os nossos especialistas nos deram transmitiram muita informação e espero que isso seja um incentivo para que continuemos a examinar esses temas e estamos aqui para ajudar a estar em contato uns com os outros e examinar de maneira mais profunda esses temas de migração de demografia de população e portanto muito obrigado por estarem aqui conosco hoje e até a próxima muito Obrigado.